O trabalho da TV Alerj na cobertura do desfile das escolas de samba do Carnaval da Intendente Magalhães foi reconhecido na noite desta quarta-feira. Nossa emissora venceu o Prêmio Machine na categoria TV e Web TV. A premiação é destinada a homenagear os bastidores do Carnaval Carioca. Pela primeira vez, este desfile foi exibido em TV aberta e sagrou a união de Jacarepaguá como grande campeã da série prata e a arrastão de cascadura pela série bronze. O diretor da TV Alerj, Luciano Silva, recebeu o prêmio e agradeceu o reconhecimento pela transmissão histórica. Foi um trabalho que desenvolveu com mais de 120 profissionais, aqui não vou nomear todos, mas o Freitas, o pessoal representando o pessoal da técnica ali, o evento foram dois dias, mas ele teve um trabalho todo de dois meses ali de pesquisa para as produtoras. Acho que um trabalho como esse, um prêmio desse aqui, ele vem para coroar o nosso trabalho, que não só pelo Carnaval, mas futebol e outros eventos que estão por vir. Acredito que isso aqui é uma vitória, aqui não, tenho certeza que isso aqui é uma vitória de todos. A sexta edição do Prêmio Machine, além de reconhecer diversas categorias relacionadas aos bastidores do samba, tanto do grupo especial como das séries de acesso, também entregou prêmios nas seguintes categorias. Homenagem especial para Helena Teodoro, que é professora, coordenadora da Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval, na categoria Wikibambas, para o produtor e diretor de rádio e TV, ator, criador de espetáculos, jornalista e autor de livros, Aroldo Costa, e para o primeiro passista da Beija-Flor de Nilópolis, Cássio Dias. E na categoria Lenda Viva do Carnaval, para o mestre Manuel Dionísio, figura emblemática da dança e do samba. Se a gente vê aquela beleza toda que acontece na Avenida Lumprida dos Filhos, não sabe que durante o ano inteiro existem pessoas trabalhando exaustivamente para que tudo possa acontecer no dia. E esse prêmio Machini, para mim, é altamente significativo, porque é o reconhecimento dos trabalhadores do carnaval, dos criadores e dos transformadores da nossa tradição cultural negro-africana. A premiação leva o nome de José Carlos Farias Caetano, também conhecido como Machini. Ele trabalha na Passarela do Samba desde a sua inauguração em 1984. Atualmente, é o síndico da Praça da Apoteose e o presidente de honra do prêmio. Mas nem sempre foi assim. Machini começou sua trajetória como o faxineiro da Sapucaí. E é por isso que hoje ele faz questão de homenagear todos aqueles que trabalham nos bastidores do samba carioca. Para mim, é uma honra homenagear quem faz o carnaval, que é pessoas dos bastidores, que é o servente, o segurança, o decorador, a porta-bandeira, o mestre-sala, a firma que está ali trabalhando. Então, para a gente, do prêmio Machini, foi uma ideia da Cátia Caliço, doutora Beste e Denise Pinto, que fizeram esse prêmio Machini em homenagem a um Machini que é eu. Dentro da premiação oficial, a gente não vê as pessoas que faziam carnaval. São premiadas escolas, as melhores escolas. E aqui a gente consegue ver a pessoa que trabalha na montagem, a pessoa que trabalha na limpeza, né? O ensaiador de porta-bandeira, o mestre de bateria. Então, aquelas pessoas que estão realmente nos bastidores do carnaval, são aquelas pessoas que são homenageadas pelo nosso mestre Machini. Diversas celebridades do samba participaram do evento. Carlinhos Brilhante, ex-mestre sala da Vila Isabel por 22 anos, o intérprete da Em Cima da Hora e ex-imperatriz leopoldinense Arthur Franco, integrantes da Velha Guarda da Mocidade, entre tantas outras figuras emblemáticas que fazem do carnaval a maior manifestação cultural do Estado. É um prêmio que dá oportunidade para muita gente, entendeu? Infelizmente, como se diz, as pessoas têm memória curta no mundo de samba, mas o prêmio Machini não. Não, o prêmio Machini dá oportunidade a todos e faz todo mundo ficar alegre. Nós temos que valorizar o nosso carnaval, tem que valorizar essa turma que faz o carnaval, né? Que fica por detrás dos bastidores aí, e o Machini tem feito aí com esse prêmio. Isso muito bem e, para mim, dá um prazer aqui. Música Legenda Adriana Zanotto